Boa noite! Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa live dessa semana, que é uma live muito especial, porque a gente vai quase que fazer uma sequência da live anterior. Eu vou já, antes de mais nada, deixar aqui, na verdade é um recadinho, hoje não é um tema, é um recadinho aqui para vocês, a gente já vai falar sobre isso. Ah, peraí, peraí, peraí. Estou escrevendo aqui, tá? Já vou explicar o que é isso. Peraí, tem gente chegando e eu já vou dar oi para todo mundo que está aqui. O nosso assunto, não é exatamente o assunto de hoje, mas eu vou deixar esse recadinho aqui para que vocês não se esqueçam que o link já está na bio para que você se inscreva na semana Cantar é para todos. Eu já vou falar um pouquinho a respeito disso. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Jackson, Heitor, Dani, beijo. Professora Camila, ô, professora Camila, que prazer receber aqui minha querida amiga lá da Procanto, Associação dos Professores de Canto de todo o Brasil e é com muito prazer que eu, professora Camila, estamos fazendo parte de um movimento único no Brasil, já pelo menos recentemente único, de professores do Brasil inteiro que estão se unindo para formalizar essa coisa das aulas de canto, uma orientação para as pessoas que estão aí nesse universo. prazer em receber, que legal. Dani, querida, boa noite, que legal receber vocês. Eric também, Ana, querida, Cláudia também, Josafa, oba, que coisa boa, ou é Josafa talvez, ou Jô, enfim. Idal, Idalmira Araújo, que legal, a Sinira também está chegando por aqui, Caroline, Ângela, eba, que bom, que bom, que bom, que bom, Dani, que bom, Dani. Aê, Carol, Ângela, querida, que coisa boa, Leila, Ruth, ah, que legal, que legal. Gente, é um prazer imenso receber vocês todos aqui, toda terça-feira a gente faz essa live, às 19h, as pessoas estão chegando ainda, hoje, oba, obrigada, Ângela. Então, ó, pra quem tá curioso aí, a gente, se você der uma olhadinha aqui no assunto, tá escrito aí, ó, link na bio pra se inscrever na semana Cantai Pra Todos, eu já vou falar agora pra quem tá chegando e vou falar daqui a pouquinho depois. A gente vai ter uma semana muito legal, chamada Semana Cantai Pra Todos, porque de verdade cantar é pra todos, a gente sabe disso, e eu quero muito te mostrar que, de fato, qualquer pessoa pode aprender a cantar, pode usufruir dos benefícios do canto, pode descobrir como cantar pode trazer muita coisa boa pra sua vida, independente de querer ser profissional, amador, não importa. Essa semana vai acontecer de 14 a 18 de junho e ela é 100% gratuita, você não vai pagar nada. A gente vai ter três encontros ali, que vai ser muito bacana, já tá sendo preparado com muito carinho pra te receber, e é 100% online também, então basta que a gente esteja aqui conectado como a gente tá toda semana. Então, eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso, mas o link pra você se inscrever nessa semana tá na bio. Sabe a bio do Instagram, né, lá onde fica a nossa fotinho, né, então tem a fotinho, tem um link ali e você faz a sua inscrição. Quando você fizer a sua inscrição, você vai receber um e-mail, e aí tem que confirmar a inscrição no e-mail, se não fizer a confirmação por e-mail não adianta nada, a gente vai perder, tem que fazer isso, porque tem aí a lei geral de proteção de dados, é obrigada a fazer por esse caminho, então você vai clicar no link, vai se inscrever e ainda assim vai receber o e-mail e tem que confirmar a inscrição. Pra quem não confirmar a inscrição não vai adiantar nada, tá? Eba, Karine, Carmen, Miriam, eba, que coisa boa, Deca, Deia, querida, que bom, bem-vinda, Marlise também. Então, na semana passada, a nossa live foi sobre voz de cabeça, né, a gente falou bastante sobre voz de cabeça, a gente exercitou a coisa de fazer a voz de cabeça, uma coisa que acho que é muito importante, que a gente faz sempre toda terça-feira, não é só falar do assunto, mas é a gente, perceber na gente que a gente consegue desenvolver algumas coisas, e nessa semana a gente vai falar sobre voz de peito, que na verdade é um outro registro vocal, é um registro vocal também dentro do universo dos registros modais, a gente falou disso, né, o registro modal, ele é subdividido em três partes, então a gente tem voz de cabeça, voz de peito, médio, enfim. E aí hoje a gente vai falar sobre a voz de peito, e a voz de peito é o quê? A voz de peito é essa voz um pouco mais projetada, né, É uma voz usada pra cantar alguns repertórios aí que vão funcionar bem com voz de peito, tipo rock funciona muito bem com a voz de peito, o quê que mais? Samba funciona muito bem com voz de peito, música gospel também vai ter a voz de peito aí bastante firme, algumas canções, obviamente, tudo que eu tô falando não é generalizando, né, são algumas canções, né, o sertanejo usa bastante voz de peito também, perceba que eu tô citando músicas que geralmente a gente percebe uma projeção maior, né, e aí essa projeção maior a gente consegue adquirir com esse tipo de registro vocal, então é isso que a gente vai fazer hoje, é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Oi Tânia querida, que bom que você chegou, Phil, que bom que você chegou também, Phil Silvestre, Dê a Paty, querida, saudades, Bel, boa noite, com muito carinho, Instituto Musicari também, que legal, gente, obrigado por vocês estarem aqui, muito legal, muito legal sempre a presença de vocês, a Lilia, Lilia Pontolessa, oba, que bom, que bom, que bom, obrigada pelas pessoas que se inscreveram, o Eric também se inscreveu, que legal, Amanda, Jura, Ju Ramalho, Andy Alço, Oi Lica, parabéns, a Lica que estava de Niver ontem, muito bom, muito bom, tá, vamos entender uma coisa, por que que tem esse nome em voz de peito, primeira coisa, né, faz uma, faz uma, uma, uma experiência aí, Oi Lê, seja bem-vinda, que legal, todo mundo chegando por aqui, Deca querida, sempre muito bom você aqui, olha só, bota a voz, bota a voz, bota a mão aqui no peito, bota a mão aqui, muito bom, e aí você vai fazer isso aqui, ó, com a sua voz, tá, não se preocupe, não tem que imitar a minha voz, nada disso, você vai fazer um som em direção ao grave, vai fazer isso aqui, ó, Ah, Oi Nilza, Ah, Oh Badeca, que bom que você se inscreveu, que coisa boa, obrigada, Ah, Oi Júlia, Ah, faz esse som, Ah, isso, vem para o grave, Mônica querida, bem-vinda, Ah, Muito bom, agora, com a mãozinha no peito ainda, faz esse som, e quando você chegar nessa nota um pouco mais grave, que você vai fazer com a sua voz, você vai tentar prolongar ela, você vai fazer ela um pouquinho mais longa, um pouquinho mais de tempo fazendo ela, ok? Então, ó, bonitinho, né, lembra que a gente tem que sentar bonitinho, numa postura, ok, não vai estar aqui no sofá fazendo, ó, né, não, nada disso, coisa linda aqui, porque vocês são o quê? Coisas lindas, então, ó, eu parei num grave qualquer, o meu grave, e vou prolongar, você vai parar num grave qualquer, o seu grave, e prolongar, e vai colocar a mão no peito, tá, importante isso, Lu, bem-vinda, ó, Ah, fica aí, um tempo, chega no seu grave, estamos saindo de uma nota, descendo e prolongando essa nota, chega no seu grave, Ah, Oi, Gi, Ah, você percebe que tem uma vibração aqui? Me conta aí, me conta aqui nos comentários, você tá sacando uma vibração aqui no peito? Você consegue sentir no seu peito, quando você faz esse som mais grave, mais prolongado, uma vibração assim, a mão dá uma mexidinha? dá pra sentir? Ah, Oi, Lu, linda, boa noite, Ah, boa noite, Gi, Ah, treme, né, Dani? Aí, a Dani sentiu, e eu acho que você sentiu também. Então, o peito tremeu, mas na real, a voz da gente, não tá aqui no peito, muita gente faz essa confusão, de que a voz de peito, ela é chamada de voz de peito, porque ela ressoa no peito, e aqui vai uma informação super importante, a voz da gente, ela ressoa sempre das pregas vocais pra cima, as pregas vocais estão aqui, lembra? A gente sempre fala disso aqui nas lives, né? As pregas vocais estão aqui na nossa larinja, aqui na região do gogó, nos meninos dá de ver melhor, porque eles têm um gogó mais pontudinho, né? A maioria deles, pelo menos, tem mulheres que têm gogó também, na verdade todo mundo tem gogó, mas tem mulher que tem aquele gogó mais pontudinho também, é só uma diferença anatômica, ok? Então a prega vocal tá aqui, o som, quando a gente produz o som, ele faz a prega vocal vibrar, e ele vai daqui pra cima, mas quando a gente faz esse som, a nossa larinja desce, e essa vibração aqui, que tá rolando nas pregas vocais, ela acaba irradiando pra cá, então por isso que a gente sente a voz ressoar no peito, por isso que a gente sente esse som vibrando aqui, mas o som não está aqui dentro, o som está aqui, no nosso trato vocal, que é pra onde ele vai, qualquer som que a gente produza nas pregas vocais, ele tá aqui, então o som tá aqui, e esse som, por estar muito pertinho aqui, a larinja desceu, por estar muito pertinho, a gente sente aqui, por isso o nome voz de peito, então já desmistificamos isso. Aí você vai me dizer assim, de repente chegar a essa conclusão, né? Ah, Giana, então significa que voz de peito é uma voz grave? Não. Da mesma forma que a gente falou na semana passada, que voz de cabeça não é exatamente uma voz aguda, a voz de peito não é exatamente uma voz grave. Voz de peito é um registro, e um registro vocal, eu posso fazer em diversas alturas, eu posso cantar uma voz de peito numa região mais grave, posso cantar a voz de peito numa região mais média, ou posso cantar a voz de peito numa região mais aguda. É que é muito comum as pessoas cantarem em voz de peito quando elas estão na região do grave, mas não necessariamente. Então, é importante que a gente entenda que registro vocal é uma coisa, extensão vocal é outra, notas graves, notas médias e notas agudas é uma história, registro vocal é outra, eu consigo fazer o mesmo registro vocal em diversas notas diferentes. Então, voz de peito pode ser executada também de maneiras diferentes. Muito bom. Olha só, hoje eu vou dar uma canjinha aqui. Eu quase nunca canto nas lives, né? Hoje eu vou cantar porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Então, vamos junto. Parece que tem músicas, não sei se vocês já repararam isso, que combinam mais com essa voz um pouco mais projetada, né? Por exemplo, eu vou lá cantar a malandragem, certo? Então, eu estou cantando aqui, vou cantar ela com uma voz bem leve, ok? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola sozinha Ok, cantei, beleza, está afinado, está tudo certo. Mas não parece que essa música combina mais aqui, ó? Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Parece que ela combina com uma projeção maior, né? Parece que ela combina com essa coisa da voz mais aqui, mais na boca, mais potente. E aí tem vários repertórios que vão combinar dessa forma como a gente falou antes, né? Ó, Vou tocar um funk aqui, por exemplo. Aí você vai cantar aqui, ó. Aqui combina com uma voz mais potente, né? Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Ó, é mais forte a voz. Não é realmente forte, mas é mais na frente. Que eu estou sempre na minha E não posso mais fugir É diferente de eu cantar aqui, ó. Os meus olhos coloridos Aqui tem leveza Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha Parece que pede uma pressão maior, né? E é justamente por isso que a gente hoje vai trabalhar a nossa querida voz de peito. Então eu trouxe algumas atividades aqui pra gente fazer. O grave, Deca, tá falando que é difícil o grave? Isso tem a ver muito com a extensão de cada um Cada um vai ter a sua extensão de grave Então, quando a gente vai cantar uma música a gente sempre fala disso, né? Adaptar aqui a música a sua extensão vocal a tonalidade, né? A sua extensão vocal Mas sim, de fato, o grave, muito grave é uma Pra quem tem o grave ele não vai ser difícil Pra quem de repente ainda precisa alcançar, né? Então quando você canta dentro da sua extensão você não vai sentir essa dificuldade Importante a gente sempre lembrar disso Muito bem Ó, a Deca tá falando Já gosto dessa pegada De uma pegada mais funk Uma coisa mais pá, né? Beleza Agora vamos entender o seguinte Quando a gente fala de voz de peito A gente tem que ter em mente que você que tá aí me ouvindo já tem Essa voz já tá aí Você não vai Ninguém vai acionar um botão agora e vai desenvolver vai criar uma voz de peito em você A tua ferramenta pra voz de peito Ela já tá aí E digo mais Você já usa ela Mas basicamente talvez você não use ela cantando Você usa em outras situações Provavelmente você usa também na fala Na fala da gente a gente usa dois registros bastante assim Sabe? Um deles é o registro médio que é esse que eu tô falando mais aqui com vocês E tem também o registro de peito Sabe em que situação? Vamos simular uma situação que eu imagino que todo mundo que tá aqui já tenha feito pelo menos uma vez na vida Pelo menos uma vez na vida Você tá lá na rua andando aquela rua movimentada aquela rua que tá passando carro pra caramba barulho pra caramba aquela avenida mega movimentada E aí do outro lado da rua passou uma pessoa que você adora e que você não via há muito tempo que você tava doida pra ver doida pra falar e você encontrou ocasionalmente aquela pessoa na rua O que que você faz a primeira coisa? Travou aí? Travou pra vocês? Peraí que alguém tá falando que travou Ah bom então tá não travou Vamos me avisando aqui Obrigada Tânia Ô Maria Oi Alfa querido Obrigada Tânia pelo aviso Ô Silvinho que bom que você chegou por aqui Selma também que legal Alex Edla bem-vinda Sônia também Eba que coisa boa Flá também chegou por aqui que coisa boa Lê Obrigada Lê Fajão Que bacana Então você encontrou aquela pessoa na rua beleza O que que você faz basicamente? Você quer chamar aquela pessoa na rua mas tá um barulhão na rua né Você precisa que aquela pessoa te ouça Então o que que você faz? Peraí Deixa eu tirar até o fone de perto aqui porque eu vou fazer um som alto aqui Então ó Ei Né? Você vai fazer isso né Ei Você vai chamar aquela pessoa E aí de repente aquela pessoa não te escuta A rua tá muito movimentada ela não te viu Ela até de repente dá uma olhada mas ela não tá te encontrando E aí você aumenta o tempo que você vai chamar a pessoa Você Ei Né? Você aumenta esse tempo você deixa isso mais prolongado Nesse momento provavelmente claro eu não estava com você mas provavelmente você usou a voz de peito que é essa voz projetada que é essa voz onde quando a gente precisa a gente naturalmente joga mais ar joga mais mais som e basicamente abre o bocão e chama alguém a coisa de levantar a mão é uma coisa de ideia que a gente faz pra ver se a pessoa vê a gente Muito bem Oi Willer boa noite também Paula querida saudade de ti lindeza que bom Oi Jana meu amor um beijo beijo Muito bom é o que a gente vai fazer agora esse é o nosso primeiro exercício vamos simular isso vocês não me abandonem aqui fazendo coisa de voz sozinha vocês fazem comigo vamos lá porque a gente tá aqui toda terça-feira fazendo isso então é hoje de novo olha só vocês vão simular esse momento mas calma vamos se preparar pra esse momento que a gente vai encontrar essa pessoa conhecida muita parcimônia muito bom ah é verdade ideia é verdade Oi Irene querida Lupa Otton CPS também bem-vindos que legal momento que a gente vai se preparar pra chamar aquela pessoa ok quando a gente pensa numa voz de peito eu já falei aqui pra vocês que a gente a voz de peito ela dá esse resultado né ela é uma voz mais projetada ela é uma voz que tem mais potência então vamos entender o seguinte ela precisa de mais combustível quando eu tô lá dirigindo meu carro né dirijo meu carro né eu tô lá dirigindo meu carro e aí eu preciso dar aquele acelerão assim eu preciso dar quero fazer uma ultrapassagem e quero acelerar quero acelerar né beleza quando eu faço isso eu tô pedindo mais potência do meu carro eu tô acelerando nesse momento eu tô consumindo mais combustível eu tô usando mais combustível quem é o combustível da voz quem sabe me dizer quem é o combustível da voz muito bem quero ver quem que me explica aqui quem que vou esperar a resposta quem é o combustível da voz quem é assim a gasolina da voz entre aspas quem que me dá energia ó Giovanni querido que coisa boa Vitor querido obrigada que bom bem vindos meus amados ó a Bruna aí tá chegando ó Bruninha quero saber quem aê a Gipolicato me respondeu é o ar exatamente isso o combustível da voz é o ar eu preciso de mais potência no meu carro eu preciso de mais combustível eu preciso de mais potência na minha voz para a voz de peito porque existem outros registros que vão funcionar de uma outra forma com potência mas a gente tá falando de voz de peito para a voz de peito eu preciso de mais combustível eu preciso de mais ar então a gente tem que jogar mais ar respiração muito bem pra quem respondeu aí parabéns muito bom é isso mesmo galera então eu preciso jogar mais ar outra coisa que eu preciso é dar espaço porque lembra de uma coisa o som sabe quando a gente vai usar aqueles gravadorzinhos no celular geralmente tem né você vai gravar a sua voz é muito comum que ele já te dê ali aquela ondinha aquelas ondinhas ali sabe da gravação você já deve ter visto isso né você já reparou que quando a gente fala mais alto no gravador a onda fica maior às vezes você até olha assim você bate o olho na onda da gravação e você com o olho mesmo você ver ali a diferença você sabe aqui tá mais baixo e aqui tá mais alto porque essa onda tá mais alta e essa onda tá mais baixa não acontece isso? muito bem se a gente tá produzindo uma ondona aqui né uma frequência grandona eu preciso dar espaço pra essa frequência eu preciso que ela tenha um lugar grandão também porque eu não posso matar essa frequência caramba eu acabei de produzir uma frequência grandona na minha prega vocal joguei alto pra caramba produzi uma frequência grandona e vou fechar a minha boca não eu vou abrir a minha boca vamos fazer junto essa simulação estamos em conto estamos na rua estamos todos caminhando na rua na 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 daqui a pouco vi aquela pessoa que eu queria ver há muito tempo que eu tô louca pra dar um abraço que eu tô doida de saudade é uma pessoa que eu adoro a gente se gosta pra caramba eu preciso dar um beijo nela o que que a gente faz ei não é assim que a gente faz então vamos lá vamos fazer junto então faz daí ou daqui ei é assim ei eu moro num prédio aqui só pra você saber os vizinhos devem estar achando tudo que eu sou doida ok agora prolonga isso ei muito bem prolonga de novo ei muito bem esse prolongamento isso é uma coisa importante também você vai fazer isso com a sua voz não é ninguém falou de nota até agora concordam a gente não falou de nota ainda é o seu jeito de chamar alguém então eu já comecei a descobrir aqui nesse momento uma voz com um pouco mais de projeção em mim olha só que bacana beleza esse é um primeiro exercício você pode fazer você pode repetir isso eu quero saber quem fez eu tô aqui falando programei essa live com o maior amor do mundo eu quero saber dessa live quem que fez o exercício do ei de chamar a pessoa que tá longe ou vocês ficarem envergonhados aí no ambiente que vocês estão me fala enquanto eu tomo minha aguinha abel gritou bel abel agora tá com com o abdômen forte oi ciba beijo no elvis no thomas quero saber ae pronto já temos uma a edla fez a dany fez também o hiller pelo jeito fez também bem tranquilo a angela também oba hilda idal idal mira araújo idal mira eba eduardo que massa eider também fez a pátia fez claudia claudia eider fez claudia fez a bruna também silvinho teus amigos estão respondendo muito bem parabéns ah que legal que legal ed edla que legal deca muito bem a deca fez e ganhou um peteleco tudo certo peteleco vai edmara beijo beijo no zé na sofia ah jura muito bem muito bem ok os pais responderam sensacional bruna muito bom os gatos se assustaram significa que você está com uma boa potência vocal ô Thalita que legal que você fez ah Amanda fez fiz sem muita saudade porque porque são os os vizinhos xingam ok pode ser uma uma saudade média maravilhoso já chegamos aí a uma a um resultado de uma voz um pouco mais potente com esse ei né não vou reproduzir aqui porque a gente já falou fez um monte ok vamos para uma outra atividade vamos então a gente já entendeu que essa voz está na gente esse exercício essa brincadeira já mostrou que a gente já tem uma potência vocal para falar mas cara eu quero usar essa potência vocal de uma outra forma eu quero usar para o canto eu quero eu quero usar de uma maneira consciente né é isso que a gente precisa na verdade quando a gente trabalha essa coisa do canto vamos fazer uma outra atividade agora a gente vai fazer o seguinte a gente quer jogar o som para a boca já entendemos isso a boca é um lugar esse lugar que tem muito espaço e etc muito bom então agora nesse momento a gente vai abrir a boca dentro e fechar a boca fora assim ó assim hum hum tô aqui e hum isso enquanto você vai treinando isso quero convidar vocês inclusive tá pinado aqui tá fixado na mensagem pra participar da nossa super semana cantar é pra todos que vai acontecer de 14 a 18 de junho onde a gente vai cantar junto aprender a cantar lá eu vou te mostrar que qualquer pessoa pode aprender a cantar ainda que seja do zero inclusive você que tá aqui na live vai ser muito bem vindo é só clicar no link aqui na bio fazer sua inscrição tem que confirmar a inscrição por e-mail senão não adianta tá vai ser muito muito bem vindo 100% online 100% gratuito não vai pagar nada então é só chegar vou adorar te receber muito bom a Deca tá dizendo que a música Clube da Esquina inicia com um grave depois sobe e desce para o grave isso mesmo tá sendo teu desafio que é o o essa eu adoro essa música é essa como é que é me chamava moço também se chamava estranho é linda essa música ela tem uma coisa de uma subida mesmo quando vai pro grave ali é ideia traz pra boca traz pro grave mas tem que ver se tá dentro da tua extensão importante isso volta lá a Eni que bom importa que ele chegou Irene não tem problema ó um cruz da rosa beijo te te veaiano te vaiano um vanessinha tava demorando eu também amo o Deca marri espindola oie ó ok ó agora pega essa região ah que nota é Diana não sei não sei que nota não falei de nota pega de uma região que você fala pega desse lugar onde você fala oi tudo bom nananã eu quero isso aqui beijo o tambor dos carlinhos ah carlinho beijo meu amado Beatriz querida não faz mal vanessinha importante que você tá aqui com a sua energia da região da sua fala esse som que eu quero e você vai sentir aqui uma vibraçãozinha no seu lábio faz uma coisa bota a mão aqui ó dá uma vibração né faz com um voluminho legal pra você sentir que o som veio pra boca agora você vai fazer o seguinte você vai deixar isso leve e olha como essa vibração muda olha isso aqui ó deixa forte deixa leve deixa forte deixa leve isso vai fazer com que o som vá saindo de lugar aqui ele fica mais na frente quando ele tá mais forte e ele sai um pouquinho quando ele tá mais leve né o que que nós queremos agora nesse momento com a voz de peito nós queremos esse som aqui a gente quer esse som na boca a gente quer esse som grande a gente quer esse som com mais projeção beleza muito bom então parte dessa voz dói a boca então cuidado pra não fazer muito hum cuida pra não fazer demais angela aqui ó hum não é leve ó hum só um uma descidinha hum ó a deca tá falando o meu vai pra cabeça faz mais grave então tá com dificuldade de fazer ele na boca vem descendo pro grave hum 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 traz pra cá hum 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 não precisa fazer a nota que eu tô fazendo aliás não tem não você vai fazer a sua nota partindo da sua voz de fala partindo pro grave e sentindo essa vibração aqui ó hum cansou um pouquinho a boca para um pouquinho tem pessoas que às vezes tem problema aqui nessa articulação e que não consegue fazer então não precisa fazer a gente vai espera um pouquinho e daqui a pouco a gente vai fazer um outro exercício que não vai usar isso aqui tá aí espera Magali obrigada pela presença hum Juliano também bem vindo Cleverson querido beijo hum hum então o som tá aqui na boca beleza quando você encontrou o som na boca é importante que você parta pra esse segundo momento só depois que de fato você encontrou esse som na boca sabe o que você vai fazer você vai abrir pra uma vogal Andressa querida bem vinda abre pra vogal como assim abre pra vogal que vogal as cinco vogais A E I O U de que jeito isso aqui Perceba que antes de abrir para o A E I O U você deve trazer o som pra boca combinado? tem que sair essa nota? não é a sua região de fala se quiser fazer um pouquinho mais pro grave pra perceber se não se dentro da própria região de fala você já sente a vibração aqui já é o suficiente nós estamos desenvolvendo hoje voz de peito pra quem tá chegando na live vamos trabalhar a voz de peito pra cantar aquelas músicas que a gente quer com mais projeção vocal tá bom? então vamos lá tô jogando bastante ar como a gente já mencionou tô jogando som na boca e tô sentindo esse som aqui ó A ideia do A E I O U é que ele fique nessa região do M nesse lugar do M que eu não faço isso aqui ó Aqui eu tirei da boca eu joguei pra trás né? fiz lá pra voz de cabeça que a gente aprendeu na semana passada aliás essas lives todas lembrando né? elas ficam no feed né? importante lembrar estão aqui no feed quero acompanhar a live sempre ali no texto tem o título da live sempre então se você quiser saber que live que é tá no feed assim como os outros conteúdos todos se você tá chegando hoje pela primeira vez aqui seja bem-vinda seja bem-vindo o importante é que a gente se conecte em algum momento e a vida nos conecta sempre na hora certa né? pra quem que tiver curiosidade de se aprofundar um pouquinho mais tem um canal do YouTube é só chegar lá tem um monte de conteúdo muito legal e aí se vocês tiverem essa que gostarem né? e quiserem acharem que esse conteúdo pode servir pra alguém compartilha tá bom? porque a gente aqui essa coisa de algoritmo quanto mais vocês compartilharem comentarem pra gente é legal e estimula a gente a continuar fazendo esse trabalho muito bem vamos lá voz de peito a Deca não se achou nesse exercício calma vamos acalmar o coração vamos passar pro outro que é o seguinte quando a gente conversa com alguém a gente geralmente conversa utilizando uma voz mais na boca a gente não pensa muito nisso mas basicamente a gente fala dessa forma e não dessa forma aqui ó agora eu tô falando com você usando a voz de cabeça nesse momento a minha voz ela não tá muito na minha boca agora eu vou botar ela na minha boca ela tá aqui ela tá mais presente na minha boca então a gente vai fazer o seguinte a gente vai falar A E I O U esquece o M a gente já fez alguns conseguiram outros não não tem problema obrigada Irene e a gente vai fazer o seguinte fala aí A E I O U só fala A E I O U falaram? A E I O U simplesmente isso pode ser até numa região mais grave A E I O U A E I O U isso aí todo mundo consegue beleza? muito bom A E I O U agora vamos prolongar isso A E I O U A E I O U A E I O U aqui porque quando a gente fala a gente usa muito aqui prolonga A E I O U A E I O U ah Jena mas eu queria fazer um pouquinho mais agudo vamos lá A E I O U A E I O U e deixa esse som onde ele tá A E I O U A E I O U dentro da sua região de fala você não tem que fazer exatamente a minha nota vou subir mais um pouquinho A E I O U A E I O U A E I O U A Deca não tava falou que não tava se encontrando Deca quer entrar aqui na live pra gente fazer juntos? vamos lá o ar é um pouquinho mais forte posso te chamar? vamos fazer essa experiência? vamos fazer essa experiência juntos? vamos lá fazer uma hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente se a Deca topar obviamente já que ela tá com essa dificuldade vamos procurar nela essa voz de peito ok? pode ser? vou chamar vamos ver se ela me atende não sei se ela tá numa situação que ela pode atender né? vamos lá vamos ver se ela vem aqui com a gente calma lá então opa ela vai entrar com a gente que boa Marie que você se encontrou ótimo obrigada Silvia que legal que você tá gostando bem feliz vamos lá oba chegou aqui a minha querida Adele vamos lá Adele ai tô assim tá palinda tá maravilhosa vamos lá vamos então olha só eu acho é pra eu ficar é pra eu ficar com o fone melhor melhor oi Marcela melhor então por exemplo o que eu falo o que eu tô fazendo o primeiro é o né eu não tava sentindo tava indo muito pra cabeça o meu tá ok vamos fazer isso aqui hum 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 meu sobe tudo bem nós vamos fazer o seguinte hum isso vamos e olha que bom essa chegada sua tá muito boa aqui ó hum hum é isso que você tá fazendo hum repete isso hum perfeito agora vamos prolongar esse é o último aqui ó hum deixa longo hum hum maravilhoso agora mas já é pro ouvido? tu tá assim não é pra eu sentir no peito? ó a gente não vou te explicar a gente tá trabalhando com ressonância e ressonância ela vai ressoando o som vai ressoando nesses lugares todos você pode sentir uma vibração no peito pode mas não tem uma coisa tem que sentir a gente não tem que nada a gente vai perceber um som com uma com um corpo diferente quando você fez esse glissando de cima pra baixo você percebeu que o som mudou de cara ele fez isso aqui hum 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 ele saiu de um lugar que era meio mais leve e quando ele chegou no grave ele chegou parece que ele aterrizou num lugar um pouco mais de corpo você conseguiu ouvir isso ou não? em ti mesmo? então o que eu percebo em mim é justamente que ele que eu sinto muito ele numa ressonância de cabeça assim eu senti isso eu senti isso no começo depois quando ele veio pro grave eu senti ele aqui mas calma calma eu quero continuar vamos ficar aqui tem um processo de novo faz isso aqui hum longo hum muito bem quem tá na live vai fazendo junto com a gente pra ir percebendo junto com a Deia esse encontro da voz de cabeça porque perdão da voz de peito porque nós estamos encontrando a voz de peito dela na verdade ela já tem tudo isso daí todo mundo já tem isso daí agora Deia vamos emendar vamos fazer isso aqui hum hum olha a Sibeli falando que percebeu a diferença no som que você fez isso que a gente tá falando que ele começou mais leve e terminou mais pesado deu de perceber né Siba isso aí as pessoas estão ou notaram vamos lá hum quando você chegar quando tu aterrissar no grave fica um tempo no grave e abre não precisa fazer aí hum eu tenho que usar o apoio nisso? eu preciso usar o apoio? se você puder usar o apoio melhor mas se isso for te confundir só pense em jogar bastante A hum 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 olha aí a galera falou que tá percebendo a mudança desse som agora faz isso aqui de novo faz de novo de novo esse pra gente firmar bem esse conhecimento peraí M M vai concentra calma sem pressa ó hum 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 está muito bom de novo hum 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 perfeito agora vamos experimentar se a gente já consegue fazer esse som sem precisar do M só o já inteiro onde ele está porque ele está aqui bem na tua boca hum 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 agora aliviou aliviou não alivia hum hum melhorou de novo hum 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 ótimo vanessia também conseguiu que bom vanessa agora ó a gente está aqui a e ok prolonga só o a andréia aqui ó abre um pouquinho mais a boca e joga um pouquinho mais de ar a a a a já tivemos uma potência melhor agora vou fazer isso aqui ó a a mantém o som a a isso boa agora agora parte dessa nota que tu tá a abre esse bocão a este som é isso é fecha a porta fecha a porta fecha a porta boa boa chegamos aqui num resultado de som muito legal com uma projeção muito legal vamos subir mais um tico a gente está aqui a agora eu quero isso aqui ó a a a a a a só que tu tá com uma preguiça de abrir essa boca vambora não é que eu tô com medo de fazer alto no prédio aí não 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 voz de peito a gente não pode ter medo eu 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 tô com medo de fazer alto aqui no prédio não 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 tem problema um pouquinho só de alto não vai fazer mal é um pouquinho é um pouquinho só não te preocupa o pessoal aqui depois defende a gente não tem problema a gente tá aqui vamos lá a Mello Rosana a Mello Rosana ela é de Natal em Rio Grande do Norte tá aí assistindo olha bem-vinda que barato eu vi agora vamos a Mello Rosana tá dizendo pra ti abre essa boca então é agora vamos lá tá cedo ainda a Mônica tá dizendo tá cedo ainda ai gente a hora do silêncio é 10 horas da noite estamos bem volta pra mim abre a boca não é um som tão alto assim não tem problema de fato a coisa do vizinho pode jogar e abre a boca vamos lá tá ótimo agora vamos fazer tudo na mesma coisa isso aqui ou na cabeça tá com a é tudo junto desde o início ou agora a segunda parte só a segunda frase não alivia queremos o peito agora vem o nosso desafio olha que beleza tu percebe que esse som tá todo aqui tu percebe consegue tu consegue sacar ou não então na minha no meu sentir parece que vai pra cabeça não sei a ideia é pra ele tá aqui é pra eu sentir aqui ou é pra eu sentir aqui a tua sensação claro vou te dizer da minha sensação cada um vai sentir de uma forma eu sinto ele bem aqui embaixo eu já sei o que a gente vai fazer a gente vai fazer ele na cabeça agora pra você perceber a diferença faz essa nota aqui vou tirar em vez de usar a melodia ali da música pra gente não confundir vamos fazer só uma nota longa tá a gente vai fazer isso aqui levinho esses estão pra cabeça agora ok agora a gente vai amendar os dois a gente vai fazer aí eu tô subindo a nota não faz mal não faz mal pensa numa nota leve e numa nota com mais tu vai eu fiz aqui numa velocidade que você não precisa repetir eu já falei que a minha fragilidade é sentir as passagens eu tenho dificuldade nas passagens ótimo isso é muito comum e tu não vai te preocupar com isso a gente vai treinar isso agora então ela vai ser aqui ó aí para pensa traz pra boca porque tem uma coisa importante da gente entender ó faz um leve levinho levinho ótimo agora boa a diferença eu tô achando que isso fala fala pode falar não essa diferença na minha concepção é da potência não tem uma diferença de potência e tu podes inclusive acessar o registro pela potência isso pode ser um caminho para o acesso dos registros porque a gente já entendeu por exemplo que a voz de cabeça ela é mais leve e a gente já entendeu que a voz de peito ela é um pouquinho mais ela tem uma pegada maior então às vezes o comando que eu preciso dar é pela potência isso pode ser o caminho para você acessar esse registro você tem que pensar uma coisa cara quando a gente fala de canto a gente tem a questão motora acontecendo mas muita coisa é decisão muita coisa claro a partir do momento que eu tenho isso desenvolvido e você já tem você já tem em você a voz de cabeça e você já tem em você a voz de peito então muitas vezes é uma decisão de eu ir para esse ou para aquele lugar tu compreende o que eu quero dizer é o que você acabou de fazer agora o que que tu pensou quando fez agora esses dois somos diferentes qual foi o teu raciocínio me conta o meu eu tô eu só a minha percepção está toda numa que eu faço que fica um pouco mais alto e na outra parece que fica mais ar é isso que eu sinto uma parece mais de ar a outra um pouco mais de ar entendi essa é a percepção que eu tenho que ter pode ser porque a voz de cabeça ela naturalmente tem uma socrosidade um pouquinho maior que a gente pode até pode depois tirar um pouco isso mas é um bom caminho para iniciar porque de repente você vai usar a tua percepção auditiva para te monitorar se você está indo para um lugar ou está indo para o outro agora uma coisa legal de tu pensar é que tu pode pensar também não só no som mas no lugar dele tu pode imaginar um mais na boca imaginar um mais na cabeça porque de fato ele está ressoando em lugar diferente tu entende o que eu quero falar por isso que eu te falo fala pode falar não por isso que o meu desafio que eu escolhi essa música está sendo tanto a voz de cabeça porque é uma passagem que eu tenho dificuldade nos exercícios e o grave grave por exemplo uma Zélia Duncan uma a Maria Rita também tem uma coisa né e esse clube de esquina ela tem esses dois extremos assim então para mim está sendo um desafio porque como eu tenho muita potência eu jogo muita potência tanto numa e daí me desafino e jogo potência tanto noutra que falta acaba faltando para eu fazer a voz de tu quer fazer um trechinho tu quer fazer um trechinho da canção para a gente falar disso fica afim disso ou não ou não quer não tudo bem eu quero aprender meu objetivo é sempre aprender vambora vambora que a gente vai junto aqui você sabe o tom que você canta a música então eu canto porque se chamava não peraí deixa eu achar o ritmo tranquilo porque se chama porque 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 se chama deixa eu achar o ritmo certinho seria será que o mesmo é mi é mi que eu canto é mi porque se chamava moço também se chamava estrada viagem de ventania ok isso é uma voz de cabeça concorda? e agora nem lembra nem lembra que olhou para trás ao primeiro passo aço 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 agora o que você pode fazer agora ela vai ela vai para o grave vai desabar ela vai desabar vai para o refrão ela vai para o refrão ok faz o refrão então vamos fazer o refrão na voz de peito vai e lá se vai pausa fica bonito fazer assim? fica mas você pode fazer e lá se vai você pode deixar ela mais aqui o que você acabou de fazer? vai lá Vanessinha obrigada você pode fazer você fez agora e lá se vai eu quero e lá se vai dá uma exagerada passa do ponto não faz mal vai e lá se vai mais um dia daí eu jogo ela para cima pode jogar para cima de novo pode ficar brincando com o registro não tem problema porque depois ela vem de novo porque daí ela vai para o grave vai desabar isso mesmo essa música ela faz isso beleza isso você fez agora justamente essa coisa do e sabe o que você fez? você subiu um pouco a frequência você subiu um pouco o tom então vamos voltar para o peraí porque esse então e lá se vai voz aqui faz isso aqui vai de novo quero ouvir isso agora e lá se vai mais um dia e lá se vai e lá se vai ela fica meio médio mesmo? ela fica meio média ela não fica 100% aqui como ela não tem esse precipante ela vai ficar num registro mais médio mas ela saiu da cabeça que ela estava antes o que que eu quero que você entenda? que você já sabe fazer mas você de repente está mais habituada a usar ou talvez você se sinta mais segura em cantar nesse lugar dessa voz mais leve e eu acho que a única coisa que você precisa fazer é ir se aventurando para esse lugar lembra que eu falei? é uma decisão é você decidir para aquele lugar porque a gente acabou você acabou de fazer de um jeito eu falei não, não, não está leve vamos trazer para cá você acabou de mudar a maneira que você fez mas a gente não fez nada você só decidiu ir para cá então o registro ele também está muito relacionado com essa coisa de você decidir trazer o som para cá claro que você vai dar condição você vai jogar mais ar você vai abrir mais a boca mas dando condição dessa voz vir para cá para quem está na live a Angela está perguntando se a Cisela Duncan canta voz de peito na catedral eu me lembro de ser bem grave mas eu não me lembro exatamente do registro mas ou é uma voz de peito Angela ou é uma voz um registro mais médio assim mas voz de cabeça com certeza não é mas provavelmente uma voz mais para voz de peito então a gente está aqui com a Deia que estava justamente com essa dificuldade de fazer as atividades que a gente estava fazendo na live Oi, Dian, querido tudo bom? meu vizinho meu vizinho deve estar ouvindo os gritos da gente aqui porque hoje nós estamos trabalhando voz de peito está acabando, Dian então, Dian é a coisa de repente de você resolver quer ver uma coisa? vamos fazer uma brincadeira aqui agora quero vamos fazer o ciranda-cirandinha que é uma bobagem mas eu quero que você cante ciranda-cirandinha inteira em voz de peito então parte da tua região de voz mais falada ciranda-cirandinha vamos todos cirandar vamos dar a meia-volta volta e meia vamos dar bota esse som na boca ciranda-cirandinha vamos todos cirandar vamos dar a meia-volta volta e meia vamos dar o anel que tu me deste zera vidro e se quebrou o amor que tu me tinhas zera pouco e se acabou muito bem cantou lindo mas temos que fazer a voz de peito agora porque ela está muito não é voz de peito? não ela está aqui ciranda-cirandinha foi para um agudinho foi para a cabeça é bonito veja não está errado isso é importante saber a gente está fazendo aqui a brincadeira de cantar só debaixo de peito não precisa ser mas o que eu quero nós vamos fazer o seguinte ciranda-cirandinha e para aí legal, Bel? ciranda-cirandinha isso e pode ser mais? pode, sim só pode ser um pouquinho mais ciranda-cirandinha não foi para a cabeça? não, acho que não ciranda-cirandinha aê! vamos todos cirandar prolonga o ar vamos todos cirandar olha vamos dar a meia volta vamos dar a meia volta vamos dar a meia volta é que está grave eu não peguei os números é grave volta e meia vamos dar volta e meia vamos dar a Mônica a Mônica está fazendo uma observação maravilhosa que ela pode descer um pouco o maxilar o que significa isso? abrir a boca sim voz de peito cara tu tem que dar pensa uma coisa comigo tu produz um som na tua prega vocal ó galera que está aqui na live vamos pensar junto a gente produz um som aqui se eu não der condição para cá o som vai buscar esse lugar e aí é natural que ele encontre outros lugares de ressonância e ele basicamente saia da boca só que a voz de peito ela para ela ter essa característica de voz de peito ela está aqui ela é uma voz que ela tem chão ela tem isso que a gente eu fiz um exemplo antes ali quem sabe é ainda só uma garotinha tem essa coisa com o punch que a gente usa muito esse termo então essa essa observação que a Mônica está falando é muito legal porque a partir do momento que a gente abre o maxilar eu amplio minha caixa de ressonância a tendência desse som é chegar aqui sabe exercício legal de fazer ó botar uma rolha olha aí ó a mulher preparada tem uma rolha perto de si sempre total então ó então olha aqui ó tiranda tiranda tirandinha tiranda tirandinha ah não pronto vamos jogar tirandá eu estou fechando tirandá vamos tirandá vamos dar a meia a volta onde meia vamos dar olha aí pode tirar a roupa agora tira tira a roupa pode tirar a roupa tira a roupa tira a rolha e agora vou fazer isso aqui ciranda tiranda tirandinha vamos todos cirandá vamos dar a meia volta volte meia vamos dar ok vou subir um pouquinho ciranda cirandinha pode ser um pouquinho mais de pante e abre a boca tá o que que é pante já pra começar desculpa a pessoa já nem sabe mas mais potência mais ar ah tá pante ciranda cirandinha tu tá com medo dos vizinhos eu tô mesmo porque eu sou muito esgoelada entendeu então eu fico meio que eu acho que por isso isso que tu tá falando uma coisa importante se tu é uma pessoa esgoelada significa que essa voz de peito já está em você você tem que só acessá-la porque na verdade essa voz com mais projeção todos nós temos aqui né todo mundo em algum momento fala um pouco mais alto numa discussão meio encalorada de repente numa reunião de pessoas que você vai falar mas essa voz de peito ela já existe aqui né então a ideia é justamente que você consiga acessar isso ciranda cirandinha joga e abre a boca vai ciranda cirandinha já já melhoramos muito vamos todos cirandar vamos todos cirandar exagera 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 a Angela está falando solta a voz vamos exagerar na articulação vamos dar a meia volta vamos dar a meia volta volte meia vamos dar olha esse dar que lindo que ficou esse lugar isso pronto achou 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 abre um vinho abre um vinho pra gente renovar a rolha muito bem então tá eu quero te agradecer imensamente porque é uma exposição eu sei que é e você foi muito massa de entrar aqui muito corajosa de entrar aqui pra gente fazer essa aula ao vivo a intenção inclusive pra quem tá na live a intenção de a gente abrir esse espaço sempre no final da live é pra fazer isso também que a Deia fez hoje Jana não tô conseguindo Jana quero tentar entender um negócio que eu faço aqui com a minha voz me ajuda aqui me ajuda lá isso é muito legal porque quem tá na live se beneficia também obrigada a Magali tá falando que as dicas são legais é porque é muito legal quando a gente vê numa pessoa a gente consegue opa então vou fazer comigo também então quero agradecer demais quem tá aqui a Mônica que deu essa consideração ali da coisa da articulação o Eider também qual Mônica? a Mônica Uriarte? não não a Bely Mônica Mônica Bely que tá aqui exatamente obrigada sabe o que Gita? porque quando você começou hoje a fala da aula do ei 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 né eu lembro que eu ia ir de Mara na aula quando a gente faz aula você anda lá na passarinha a gente tem que às vezes fazer uma nota grave então a gente faz o exercício de chamar o Vilso porque ela tem uma vizinha não sei aonde quando chamava o Vilso dava aquele agudo Vilso então a gente e agora eu vou me lembrar do ei ei entendeu? isso eu tenho o Vilso e o ei exatamente pronto muito bom eu tenho o Vilso e o ei fico muito contente ó começa tem uma coisa importante quando começa a brincar de cantar dessa forma e não fica querendo deixar bonito de cara ai mas não tá bonito cara coisas pra gente se desenvolver na voz e tal a gente tem que ter um processo então assim primeiro é importante que teu corpo entenda qual é o movimento que ele tem que fazer pra acessar essa voz e ele vai entender à medida que você for usando isso muitas vezes à medida que você for treinando isso daqui a pouco você já tá opa peito opa cabeça daqui a pouco isso já tá muito muito mais organizado certo Elisângela querida me manda me manda um direct que eu vou responder eu juro eu sei que eu tô atrasada na resposta dos directs às vezes vocês me mandam já quero aqui a data de testemunha que não me deixa mentir eu tenho é muita demanda então mas eu chego eu demoro os directs mas eu chego então Deia treina a gente acabou de brincar de ensinandinha a partir da tua voz falada que vai ficar mais fácil que é uma que é uma que é uma voz que já te traz aqui pro chão e aí você joga um pouquinho mais de volume e você amplifica isso ok tá bom Elisângela então eu vou responder se você já mandou eu vou chegar lá então olha só Deia obrigada né obrigada a Deia já se inscreveu a Deia já se inscreveu na semana cantar pra todos e você tá convidadíssimo a vir conosco de 14 a 18 de junho 100% online 100% gratuito 3 aulas pra gente começar a aprender a cantar de uma forma muito legal de uma forma segura então eu tô esperando cara todo mundo que tá nessa live por favor vamos pra lá se encontrar todo mundo lá na semana porque vai ser muito bacana obrigada obrigada pra quem já se inscreveu e aí é só chegar lá no link o link tá na bio tem que confirmar no e-mail se não confirmar no e-mail a gente não consegue acessar mais vocês não confirmei confirmar ah e se o e-mail não chegou olha na caixa de spam olha no lixo eletrônico ainda assim não deu vai ter que fazer uma inscrição de novo porque se não a gente tem agora isso no Brasil tá acontecendo já um tempo atrás que é a lei geral de proteção de dados a gente não pode enviar pra vocês o e-mail sem que vocês confirmem o e-mail ninguém pode fazer isso então tem que ter a confirmação por e-mail senão a gente perde o contato de vocês então por favor achem procurem o e-mail qualquer coisa manda direct que a gente vai chegar em vocês um beijo Deia obrigada obrigada a você boa noite a todos amei amei esse nosso momento gratidão beijo gente tchau